Nel com celebridade catarinense que ganha as ruas do centro de Floripa. Ficou demais, eu passei de carro lá pra ver de pertinho. Vou te contar, porque foi inaugurado aquele mural gigante, né? Com a imagem da Antonieta de Barros, a primeira deputada estadual negra do país. Fez grande diferença aqui nas transformações políticas catarinenses. Professora, Antonieta era jornalista, né? Escritora, lutou pelo direito à educação. Vamos ver? Quase uma semana de muito trabalho. E nas alturas, uma tela gigante, 32 metros de altura, bem no coração da cidade. Uma homenagem a Antonieta de Barros. É a primeira figura de mulher pintada em um prédio e um painel assinado por duas mulheres. Monique Gugge e Tuane Ferreira, artistas catarinenses. E homenagear a Antonieta de Barros, que é uma pessoa que, pra mim, ela inspira muitas pessoas, né? Por ser uma mulher que lutou por seu espaço, escritora, jornalista. E como mulher negra, pra nós é uma representatividade incrível ver ela aqui no centro de Florianópolis, da capital, né? A gente não espera que seja visto como uma conquista nossa, como artista, mas sim da arte urbana, do grafite, de tudo que representa. E que outros artistas também se sintam representados por ver a gente aqui e se sintam também inspirados pra fazer, realizar projetos. Quem também assina essa obra é Tiago Wald, ele que trabalhou em outro importante painel, bem pertinho daqui, o de Franklin Cascais. Eu fiz o Franklin Cascais e Antonieta e os dois eram professores, né? Então essa questão de resgatar a parte importante que eles defendiam, que Antonieta dizia que a educação tinha que ser acessível aos menos favorecidos, ela lutava muito por isso e o Franklin comentava que a cultura tinha que ser acessível a todos. Então eu queria relembrar esse sonho deles, além de tudo que eles representam, e falar que esse sonho ainda não foi concluído e que eu acho que cabe a nós hoje em dia tocar essa missão pra frente, né? Então esses dois painéis significam isso pra mim. A figura foi retratada da forma mais realista possível e o grafite permitiu profundidade e um colorido únicos para o retrato de uma manezinha ícone e inspiração de tanta gente. Professora de literatura, de português, jornalista e escritora. Ela não só tinha o dom de escrever, contar histórias, mas de transformar, de revolucionar. Destacou-se pela garra e coragem de lutar contra os mais oprimidos, contra o machismo preconceito, conceitos fora dos padrões da época. Uma mulher tratando sobre o direito à livre expressão. Uma mulher negra conquistando espaços antes nunca ocupados. Antonieta de Barros, a primeira deputada estadual negra do país. E a primeira deputada mulher do estado de Santa Catarina. O fato histórico foi em 1934. Trazer a Antonieta neste painel traz a figura dela como inspiração para outras mulheres. Como pensar que nós mulheres podemos sim estar onde nós queremos estar, sendo protagonistas nessa cidade. O painel de Antonieta de Barros é mais uma conquista para a arte urbana e para a cultura catarinense. Já imaginou se pudéssemos conhecer e mostrar a história de nossa cidade e do estado assim, em proporções gigantescas? É, eles já imaginaram e vivem aqui o início da realização desse sonho.